Música Aqui fazendo umas adequações, adicionando a antena de monobanda para 20 metros, para mais tarde a gente fazer umas brincadeiras aqui E a turma está aqui, bem ativa, já chegando Jean e Lucas aqui, a equipe, tá? Tudo tranquilo aí Jean? Tudo jóia? Vamos dar um abraço aí para a turma, Lucas, um abraço aí Fernando, tá? E nosso manager aqui, grande Wagner, tá? Estamos trabalhando aqui, montando aqui uma outra antena, ok? Aqui temos aqui uma outra aqui de multibanda, tá? Estamos trabalhando aqui nessa área e daqui a pouco parece que a turma está pensando também em tomar um banho de piscina aqui no local onde a gente está, tá? Grande abraço aí e mais tarde aguardamos o contato de vocês Zulu Whisky Set India em operação na APA de Santa Cruz, no Pernambuco, Itamaracá A gente está empilhando uma antena de 20 metros no mastro de uma antena multibanda com um adipolo acima de 80 metros, tá? Essa antena de 20 metros a gente vai operar daqui a pouco nela, para implementar aí mais um setup, tá? A turma está armando novamente, aproveitando o mesmo mastro, tá? Zulu Whisky Set India